O meu trabalho é um projeto fotográfico, envolve muito as questões psicológicas e o meu maior objetivo é fazer chegar às pessoas certas questões a nível do nosso consciente e do inconsciente e tentar transparecer essas mesmas questões para a fotografia, usando posições controversas, uso preto e branco e essas mesmas posições são muito controversas e pretendo causar o desconforto no espectador e basicamente é isto.